E tem desconto na contratação do seu seguro surrai com o cupom BILMOTOCA. Link na descrição. Olá Motocas, chegou a moto elétrica do trabalhador brasileiro Nova EVS Work, parceria da VOLTS Motors com o iFoods. E bora dar aquele confere na moto diretamente na concessionária da VOLTS. Obrigado inclusive ao grande Rick do canal Papo na Moto. Mais uma vez cedeu pra gente gentilmente as imagens da nova EVS Work. Como eu tô aqui no interior do Brasil, fica muito difícil ter acesso aos lançamentos. Então o Rick do canal Papo na Moto, ele tá testando essa moto. Ele mostrou a moto lá no canal dele. E agora a gente tem a oportunidade de mostrar por aqui também, no canal BILMOTOCA, tá certo? Principais diferenças da EVS Work em relação à EVS normal, né? O lançamento da VOLTS. A moto vem aí com o freio a disco simples na dianteira, mas ela mantém a suspensão de antena invertida, mantém a iluminação toda em LED. Parte traseira da moto, ela vem com a balança dupla, diferente da EVS Premium, né? Que é o modelo topo de linha, ela não vem com o monobraço na traseira, ela vem com a suspensão com a balança dupla. Disco em ambas as rodas, o freio é o CBS, freio combinado. E o principal, chamareis a principal diferença em relação ao modelo Premium, é uma moto voltada para trabalho e vem com essa grade reforçada para bauleto. Então os entregadores, eles vão ter a possibilidade de rodar, trabalhando aí numa moto elétrica, moto preparada para ralação. Mais um diferencial em relação à EVS Premium. Vou chamar de EVS Premium, tá gente? Para a gente definir aqui as diferenças entre a EVS que foi lançada anteriormente, né? Que vai ser lançada agora, já vai ser entregue aí, já está sendo entregue para os proprietários, e a EVS Work, a moto feita para trabalho. O painel da moto também, ele é um painel mais simples, não é aquele painel em TFT, mas é um painel em LCD, o Rick inclusive mostrou o painel. Bora acompanhar o Rick mostrando o painel da moto? Fica mais fácil do que a gente mostrar só nas imagens, né? Como você está vendo aí, é um painel bem amplo, um painel de fácil leitura. Você vê que tem ali um indicador de potência, o Rick está mostrando as opções da moto. Você vê que ela tem o modo parque para estacionamento e o modo D, o modo drive para direção. Modo esportivo, modo econômico. Está ali o medidor das duas baterias, a moto tem relógio. Sim, essa moto trabalha com até duas baterias. Moto que vem aí com o pisca-alerta, né? Que é um item bem bacana, o sistema dá certo, você apertou, ela volta. E o pisca-alerta realmente faz bastante falta. Pintou uma emergência, você assona e já está sinalizando. O modo vem também com uma trava de segurança. Você pressionando ali o modo parque, você pode mexer no acelerador que a moto não vai ter risco de sair andando, né? De repente, como o Rick explicou lá, chega alguém, dá uma brincada no teu acelerador, a moto dá um salto. Então, tem a travinha de segurança para não ter esse problema. Uma outra questão bem importante é a questão da autonomia. Essa moto com duas baterias, ela teria uma autonomia prometida de até 180 quilômetros. O Rick vai estar testando para comentar realmente se a moto chega perto desses 180. Não teve teste ainda de autonomia. A gente pôde acompanhar em outros canais a autonomia da EVS Sport. A moto, ela não chegou perto ainda da autonomia prometida. Então, a Volts, ela vai ter que resolver esses problemas, ajustar a moto para que ela chegue realmente aí próximo da autonomia prometida dos 180 quilômetros com duas baterias. Uma bateria apenas, a moto chegaria próxima ali dos 100 quilômetros, né? Que seria o prometido. E com as duas baterias, a autonomia total próxima dos 180. Então, os caras vão correr atrás disso daí para tentar entregar a melhor autonomia. Muita gente buscando agora as motos elétricas para economizar combustível, para poder trabalhar com a moto que é a proposta agora da EVS Work. E quem quiser acompanhar o Rick, galera, se inscreva lá no canal do Rick. Ele vai estar testando essa moto aí nos próximos dias. E aí vocês vão ter maiores informações a respeito de autonomia, a respeito de como essa moto se comporta no trânsito e coisa e tal. Essa moto vai ter uma velocidade final reduzida. Ela não tem essa proposta de velocidade mais alta como a EVS Premium, tá? Aquela velocidade de até 120 quilômetros por hora. Moto para o trabalhador, ela vai ter ali na faixa de 80 a 85 quilômetros de velocidade máxima. Vai ter o limitador para poder gerar essa autonomia maior para você trabalhar fazendo aí as suas entregas, tá certo? Passei aqui no canal rapidão para te mostrar a moto, para te contar a novidade. Já chegou no Brasil a moto elétrica do trabalhador brasileiro. Vamos saber agora quanto, né, a Voltz vai cobrar por essa moto. Ela que tem a proposta de custar menos do que a EVS Premium, tá, gente? Então você vê que a moto não vem com o monobrasco, é um item mais caro. Ela deixou de ter ali dois discos na dianteira, deixou de ter o painel em TFT. Então a moto, ela vai ser mais barata, vai custar bem menos em relação ao modelo top de linha, a EVS Premium. Fechado? Se você gosta de novidade, se você gosta de moto, te convido a fazer a inscrição aqui no canal também. No canal Bimotoca a gente mostra motos novas, novidades do Brasil e do mundo. Todo dia tem vídeo no canal na parte da manhã. Na descrição os grupos, as redes sociais aqui do canal. Me sigam também lá no Instagram, instagram.com.br.gabrielbimotoca. Estamos aqui de carona com o Rick do canal Papo na Moto, dando essa volta por São Paulo. E pintando novidade, a gente toca pra galera aqui no canal Bimotoca. Fechado? Quem curtiu, mãozinha pra cima. Quem puder, se inscreve no canal. Por aqui você não perde nada. Ativa esse sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades. No Brasil e no mundo, nossa proposta segue firme. Mostrar todas as motos pra você. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande, beijo do Bill. Obrigado, Rick. Abraço. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho